E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais um dia de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje é sabadão, dia 4 de setembro do ano de 2021. Agora são as 5 horas e 40 minutos, como vocês estão conferindo aí nas imagens. Estou saindo agora pessoal para ir na barragem de Atalho, estou saindo daqui de casa. Na hora que eu chegar lá, que eu continuar o vídeo para vocês, eu mostro a hora para vocês verem a distância que é. Agora são as 5 horas e 40 minutos, como vocês viram, 5 e 41. E eu estou já na estrada, né? Um pouco da estrada, da saída de casa. Mas desde já quero agradecer aí a todos vocês inscritos do canal, a todos vocês contribuindo e a todos os membros do canal. E mais uma vez, quero agradecer pessoal, porque o objetivo já foi alcançado da arrecadação do dinheiro da cadeira de Miguel. Graças a Deus, já chegamos ao objetivo, né? Ontem à noite eu tive contato com a família dele, com a mãe dele e com a avó. E graças a Deus o dinheiro de comprar a cadeira dele já está arrecadado. Graças a Deus, desde já agradeço aí a cada um de vocês que contribuíram. A todos que contribuíram com valores, que compartilharam os vídeos. Fico muito agradecido a cada um de vocês. Estou saindo daqui, como eu falei no início do vídeo. Para ir para a barragem de atalho, gravar os vídeos para vocês, para atualizar vocês hoje. Valeu? Então acompanha aí quando eu chegar na barragem de atalho e continuar o vídeo para vocês. E aí pessoal, iniciei o vídeo naquele horário, como vocês acompanharam. Olha aí, ó. É uma hora certinho pessoal. Uma hora certinho de trajeto. Abre de chegar aqui, ó. Cortei a bizunguinha ali. A bolsa está ali no chão. Tirei só o celular dentro da bolsa. E nós estamos aqui na estrutura de controle da barragem de atalho. Ontem, deu uma lebrinazinha aqui. E os últimos vídeos que eu tinha gravado para vocês. Vocês lembram? Que o acesso aí estava seco, né? Aí a estrada, aquilo acesso. Ali vai uns patinhos nadando. Uns patinhos nadando ali. Hoje, sabadão. 4 de setembro. Do ano de 2021. E tenho mais uma notícia pessoal para vocês. Talvez eu passe mais um dia sem levar atualizações para vocês. Depende do que ocorrer. Porque tem uma proposta de serviço, né? Na minha área da construção civil. E talvez eu já inicie segunda-feira. Não é, como vocês sabem, dia 7 é um dia feriado. Mas onde eu for trabalhar, onde eu vou trabalhar, não é aqui na cidade de Brejo. É numa cidade vizinha. E talvez eu passe uns dias sem estar gravando o vídeo, né? Vocês vão entender porque é motivo de trabalho. E a gente tem que... Aparecendo serviço, a gente tem que trabalhar. Vocês sabem que as coisas não estão fáceis. Como eu sempre falo e agradeço nos vídeos para vocês. E... Esses vídeos que eu gravo para vocês diariamente. Agradeço primeiramente a Deus. E segundo a vocês que contribuem com as despesas. Para ajudar no combustível. Porque como vocês veem que meu canal... Não é um canal grande. Não é um canalzinho pequeno. Mas também não é um canal grande. Não tinha como. Se vocês não contribuíssem. Eu estar diariamente fazendo essa correria para vocês. Mas... Como vocês reconhecem. E contribuem. Me ajudam, né? E... A gente está na luta. Como vocês viram aí. Eu iniciei esse vídeo. Eu já tinha saído de casa, pessoal. Era para eu ter iniciado na hora que eu ia saindo de casa. Mas eu já tinha saído de casa. Aí lembrei. Iniciei esse vídeo. Eu já estava a caminho daqui. E... Acabei de chegar. Como eu mostrei para vocês. Não é fácil. E as águas já começaram a subir aqui na barragem de Atalho. Esse acesso aqui estava tudo seco. Estava tudo descoberto. Eu acredito que esse fechamento das comportas foram para subir o nível, né? Aqui da barragem de Atalho. Porque as águas estavam batendo aqui. Entrando aqui e saindo do outro lado. A barragem de Atalho estava só de passagem das águas. Espero que tenha sido isso. Agora nós vamos lá nas escalas. Aí depois eu vou gravar um vídeo para vocês. Mostrando as... Ver se as comportas aqui... Provavelmente está fechadas, né? Porque as águas estão subindo. E não estavam subindo. Aí eu vou finalizar esse vídeo para vocês. Lá nas escalas. E vou gravar um vídeo. Lá do lado da parede. Mostrando para vocês as comportas. E vou postar no canal de José Wesley. Hoje e ainda também. Valeu? Para deixar vocês bem atualizados e bem informados. Então vamos lá para as escalas. Lá a gente atualiza vocês e finaliza o vídeo lá. E aí, pessoal? Chegamos aqui próximo às escalas. Estamos bem próximos aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. E vou descer ali para levar atualizações e informações para vocês. Aqui da barragem de Atalho. Hoje, sabadão. Dia 4 de setembro do ano de 2021. Aqui é a sequência das escalas, pessoal. Ela vai até a última lá em cima. E descendo aqui. Aqui é a 13. Para essa barragem ficar na cota mínima, pessoal. Ela tem que chegar na estaca 10. Aqui é a 13. 92 centímetros na estaca 10. Vou mostrar aqui para vocês. Para ela atingir a cota mínima aqui. Tem que subir muito. Eu acredito que fecharam essas comportas. Para deixar essa barragem no mino, na cota mínima. Porque como vocês vêm acompanhando nos vídeos. Barragem de porco, cana brava. Aqui, ó. Quando ela chegar, com 92 centímetros nessa estaca aqui. Ela está na cotação mínima. Mas olha aí a sequência das escalas aí para baixo. Baixou muito. Esse ano, no início do ano. Quando ela estava recebendo as águas. Ainda ela chegou até... O nível... Aqui. Vou mostrar para vocês. Ela chegou a esse nível aqui, ó. Ela chegou 92 centímetros na estaca 8. As águas se aproximaram no pé da estaca 7. Essa dali. Subiu muito. Mas... Como vocês vêm acompanhando, né. Ela estava liberando as águas para a barragem de porcos. Aí praticamente... Secaram a barragem de atalho. Para encher a barragem de porcos. Aí no dia 16, agora... Que as águas começaram... A descer da barragem de jato novamente. Ela estava batendo de um lado e saindo do outro. Porque no domingo, no dia 15 de agosto. Eu gravei o vídeo e mostrei para vocês aqui. Ela estava com... 88 centímetros na escala 20. 88 centímetros na escala 20. No domingo. E na segunda-feira... As águas começaram... A descer aqui para a barragem de atalho. Como vocês vieram acompanhando. Depois vim... Gravei um vídeo. Postei no canal de José Wesley aí. Como vocês viram. E hoje... Ela está ali, ó. Aqui é a 14. E vai descendo. 15, 16, 17, 18. Chegou na 18. Mas porque fecharam as comportas. Ultimamente agora, né? Pois... Nós vamos olhar ali com quanto está. Na estaca 18. Porque... Do dia... 16 até o dia 31. Já dá 15 dias. As comportas foram fechadas antes de ontem. Dia 2. 17 dias. Ela tinha aumentado aí... Praticamente aí 70 centímetros. Em 17 dias. Provavelmente as águas aí estavam... Batendo de um lado e saindo do outro, né? Para a barragem de porco, canabrava. Como vocês viram que a barragem de canabrava... Encheu. Terminou de encher. E a barragem de cipó estava enchendo a todo vapor. Pois... Como... Eu ia falando para vocês. A barragem de cipó... Estava enchendo a todo vapor. Mas como as comportas agora se encontram fechadas. Provavelmente... Vamos ver... Quantos metros eles vão deixar. Subir aqui. E lembrando a vocês... Que para ela chegar na cota mínima... Ela tem que chegar lá na estaca 10. Onde eu mostrei para vocês. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Chegando ali embaixo... Eu conto no vídeo para vocês. Valeu? Sim, pessoal. Como eu ia falando para vocês... Eu vou... Chegando aqui para a próxima escala aqui. Dá para vocês verem aqui, ó. A estaca 19 ali está quase submersa. Aqui está na estaca 18. Nível 413. Como vocês estão conferindo aí. E ela se encontra aqui com 8 centímetros cravado, pessoal. Aí, ó. 8 centímetros cravado. Desde já, quero deixar aí um forte abraço para todos vocês... Que me acompanham das 5 regiões do nosso querido Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Todos vocês inscritos no canal, contribuintes. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Fico muito grato... Em estar levando essas atualizações para vocês. Mas como eu falei ali no início do vídeo... Vou ver... O que vai ocorrer. Como vocês já estão sabendo aí. E vamos que vamos, né? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje, sabadão. Dia 4 de setembro do ano de 2021. Agora são as 7 horas e 9 minutos. Como vocês estão conferindo aí. E ali no fundo da imagem... Está um amigão meu lá de São José de Belmonte. Francinaldo. Deixar um abração aí para ele. E para todos os familiares dele. E para todos os pernambucanos que estão aí assistindo esse vídeo. Agora. Valeu? Que Deus abençoe todos nós.